Esse livro foi montado nos estúdios e gravações dos irmãos gêmeos Luke Goddard. A impressão que se tem aqui é que estamos ouvindo uma sessão de psicanálise. É bem isso que os gêmeos do audiolivro nos oferecem agora. Nem Luke nem Goddard deixam claro de quem é o sonho. Apenas abrem o registro do áudio com um Bom dia, dizem a hora, o dia, e narram o que sonharam. Estamos na véspera dos gêmeos completarem 47 anos. As primeiras flores de maio começam a abrir. Nos primeiros dias de um inverno com um céu de um azul intenso, paisagens e cores vibrantes, mas que chega precoce. Começa em meio a noites geladas, com manhãs muito frias. Bom dia, são dez e meia da manhã. Hoje é dia 22 de maio, o ano 2018. Essa noite eu tive dois sonhos. Posso dizer que o segundo foi continuação do primeiro. Primeiro sonho eu fico um pouco ou muito constrangido de contar, embora ele não me afetou nem um pouco. Simbolicamente ele não me afetou. Eu sonhei que eu fui enganado por charlatões. Eu fui submetido a uma cirurgia, talvez em São Paulo, uma cirurgia que eu não entendia o porquê que estava sendo feita e que para mim também não importava. Duas mulheres médicas, eram mulheres bonitas, e uma mais velha, loira, conversou comigo, isso. E a cirurgia eu fico constrangido de contar, mas o sonho foi isso, eu tenho que dizer o que foi o sonho. A cirurgia se tratava de cortar o pênis. Cortava ele no meio e depois juntava ele de novo como se fosse com uns prendedores pequenininhos assim e juntava ele de novo. Não sei por que que servia essa cirurgia. E ela foi recomendada para fazer em mim isso. E eu sei que essa segunda médica fez a cirurgia, tinha crianças por perto, eu não entendia que olhavam, eu estava acordado, ela fez anestesia e dizendo que precisava melhorar a anestesia, eu não estava sentindo nada e eu não estava olhando o que estava acontecendo, mas de alguma maneira eu sentia na hora que estava juntando de novo com os prendedores. Terminada essa cirurgia, eu fui levado para uma outra sala que era como se fosse um apartamento de um hotel. E eu notei que estava me tratando super bem, mas eu notei que o apartamento do hotel tinha muito fungo na parede, era uma espelunca, era como se fosse um lugar assim, é como se fosse um hotel rotativo, de São Paulo, da boca do lixo. Aí eu fui notando, mas pensei, mas é perigoso infeccionar alguma coisa e eu estava com a roupa de paciente e não me atrevia a olhar para baixo como é que estavam as coisas, então devia estar com os paradrapo curativo. E daí o que acontece? Veio um senhor mais velho com outro, tem pessoas bem comuns, assim desses velhos que sentam em praça, tipo no bosque, esses velhos aposentados. E daí ele começou falando, não, vai ficar doendo um pouquinho por baixo, mas essa cirurgia é muito boa, você vai ver, vai dar resultado, tudo vai ficar doendo. Aí eles foram falando, a médica saiu, foi saindo, eu fiquei com esses senhores aí. De repente eles chegaram bem perto de mim e me empurraram para o lado de fora do hotel, para a rua. E eu meio nu com aquelas roupas, que nem roupa, estava tipo avental, que é aberto. Aí eu me vi na rua, como se fosse na frente da boca do lixo, um monte de gente, e eu percebi que eu fui realmente enganado, que aquela cirurgia, nem sei se foi feita ou não, menos mal, se não foi feita, foi uma coisa de, só para enganar, para pegar o meu dinheiro. E eu comecei a descer aquela rua de São Paulo, assim, que parecia uma rua de Sorocaba, parecia a rua que antes, perto do bosque, eu tinha o Sino Cassino, ou a Santa Clara, em Sorocaba. Era uma rua assim, e eu descalço, pelado, tentando procurar alguma sacolinha de lixo para cobrir, mas a sacola de lixo estava cheia de lixo, eu ia ter que jogar o lixo no chão, e umas caixas de papelão, e as pessoas olhando para mim, eu correndo, pedindo ajuda, pedindo um ônibus, aí vieram alguns saxistas, desses que ficam sentados, esses homens que ficam jogando dominó, vieram e perguntaram, mas você não quer um táxi? Aí eu falei, não, eu precisava de um, eu precisava de ajuda, eu precisava de um ônibus, eu precisava de alguma coisa, aí ele olhava para baixo, via que eu estava, não olhava para minha cara, eu olhava para baixo, olhava para minha cara, aí eu disse, eu não tenho dinheiro, eu não tenho nada, ele falou, você não tem dinheiro? eu não tenho dinheiro, eu fui, eu fui, eu fui enganado, aí eu tentei explicar, mais ou menos, e daí continuei meio fugindo, e eu não sabia para onde correr, se eu estava correndo para um lugar mais perigoso da cidade, ou saindo daquele lugar perigoso, não sabia onde eu estava, e aqueles feitos, aí eu acordei, esse foi o primeiro sonho, eu acordei, eu não senti, afetado simbolicamente, de um sonho, que me submeteu a cortar o pênis, e juntar de novo, não me senti assim, humilhado, nem nada, e daí, voltei a dormir tranquilamente, e no final da noite, eu voltei ao sonho, e no sonho, era que eu tinha vergonha, de contar essas coisas, para as pessoas, e algumas pessoas que estavam ali, como se fosse uma faculdade, ou a escola Rafael, mesmo que eu estudei quando criança, tinha alguns ex-alunos meus, que estavam ali jovens, tipo idade de faculdade, e eu sei que aqueles velhos, que estavam dentro do hotel, as peluncas lá, que estavam me enrolando, parece que estavam ali, e eu comentei, eu falei, olha, algumas pessoas estão aqui, foram cúmplices, que eu fui ludibriado, eu fui vítima de um golpe, mas eu não tinha coragem, de contar o que que era o golpe, o que que foi, essa cirurgia que eu fui submetido, nem sabia porquê, e daí ficou essa situação, que eu precisei contar isso, mas ao mesmo tempo, eu não podia contar inteiro, e ficou assim, daí eu acordei, nessa noite eu tive outros flashes de sonho, também que envolvia nudez, também, mas era normal, como está tomando banho, num lugar assim, onde passam as pessoas, e olha, eu tivesse até vaidoso, porque no sonho, eu estava com um corpo jovial, alguma coisa assim, foi esse o sonho de hoje.